O Nacional estreou com vitória no segundo turno do Galchão. O jogo foi esta tarde no estádio Beira Rio. Kleber cobrando falta abriu o placar para o Inter. O Santa Cruz empatou com um gol contra de Bolívar. Juliano cruzou e Alexandro fez o segundo do Inter. Juliano passou por dois adversários e marcou um bonito gol. O quarto gol colorado saiu da cobrança de pênalti de Alexandro. Obrigado por assistir.